Olá pessoal, Juliana Carvalho aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa praça. Eu não sei muito bem como pronuncia, porque eu e o meu francês nós temos um conflito. Mas eu acredito que se fala... Ai, como é que é ver? Square Ambio Ritz. Square Ambio Ritz. Se eu não fosse meu cameraman ali, o que seria de mim, né pessoal? É que eu confundi praça com parque, se era praça, se era parque... Uma prova. Gente, é assim mesmo, tá? Brasileiro do exterior, é isso mesmo. Meu filho, quando você não sabe falar o idioma, você inventa. Mas olha que legal, gente. Olha que praça linda, maravilhosa, tá? Aqui do lado tem a Embaixada Portuguesa, que é onde eu vim hoje tratar dos assuntos, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas eu tenho nacionalidade portuguesa. Então, a maioria das sessões burocráticas, eu tenho que tratar no consulado português. Também tem a sede da União Europeia, logo aqui embaixo. E a minha casa é aqui pertinho. Então, para e pensa, pessoal. Que topo! Quando que eu imaginei que eu ia sair lá do Brasil e ia morar praticamente do lado da sede da União Europeia? Fala! E se é possível pra mim, também é possível pra você. Pra isso, basta você se planejar, saber onde você quer chegar e lutar pra realizar os seus sonhos. E se você quer saber mais como que é a vida aqui na Bélgica, continue acompanhando o canal, aperta aí o sininho, se inscreve e partilha com todos os seus amigos para ver a Ju aqui dando essas palas no francês. E aí Tchau! 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 Tchau!